E boas e maldinha, como é que é? Estamos aqui então com mais um videozite aqui de Baza Simuletro 2021. Maldinha, estamos aqui com a carreira 99, uma carreira que já tinha sido trazida aqui ao canal, só que tínhamos tido um problema com o autocarro tipo encheu, então ficou bem da passageira lá na paragem. Enfim, basicamente essa carreira, a opção que houve foi ela ficar com autocarros mais antigos e remodelados estericamente, né? Nota só que ir pelo chão e tal. É, estamos a virar a carreira metropolitana mesmo, só pode, para andarmos para ir a remodelar autocarros. Enfim, basicamente maldinha, vamos fazer a rota, a rota está para ir com três ou quatro autocarros a irem para o mesmo lado, vamos lá ver se isso já resolveu. Mesmo assim não sei se resolveu, por enquanto eu tive um colega meu aqui nesta rota e o autocarro dele encheu, portanto, não sei. Vamos dar o nosso melhor a ver se isto já está resolvido. Se não se continuarem a encher, olha, os passageiros que começam a ir de bicicleta que vão bem. Já está com o autocarro a circularem, já não pode estar mais, mas malucos. Vai lá, maldinha, então, vamos começar aqui. Calma aí, para que o pisca, fechar aqui a porta e vamos lá. Este autocarro aqui é o man de dois eixos, ok, pessoal? Então, ele vira bem, supostamente. É, pessoal, aqui na passadeira. Vamos lá ver se o jogo não crasha, que crashou ainda há bocado, mas eu já apaguei uma carreira. Foi o que fez crashar o jogo, portanto. Tenho que ir aqui para o lado. Está aí a 99, mas é da vinda. Aí abri as portas todas e era só para ter a breta da frente, mas foi hábito. Oh, colega, como é que é? Eita, calma aí. E aí? Ah, maldinha, esquece-me de dizer, estamos aí com o Gongas. Grande Gongas. Ele não está comigo com o ativo, mas prontos. Está aí. É lidar, é isso mesmo. Maltinha, estava ali o autocarro 99 que faz a volta, que é o que nós vamos conduzir à volta, à vinda. Então, é a maldinha. Este aqui é o da ida, é o que está aí para o pier. Nós estamos aí para o pier. Eu acho que me esqueci de acertar o ecrã do autocarro, por acaso. Acho que só levo o número. Ah, deixa-me acertar o ecrã também, pessoal. Abri as portas. E vou aqui fora a ver o ecrã. Já está, 99 pier. Ok. Bora lá, maldinha. Os gajos quentem aí. E hoje está o autocarro também da 99, nossa, lá à frente, se não me engano. Ah, não, passou a paragem, então deve ser o outro 99 a voltar para o início. Deve ser aquela que foi lá do pier, que está aí lá para o pier, para iniciar a carreira. Bora lá, pessoal. O senhor aqui na passadeira, querem passar, não querem? Vamos lá ver. Já tocar a campainha. Esta paragem aqui está sempre vazia, aqui à direita, mas... E se eles querem descer, nós deixamos eles descer. Olha o outro 99. Já desceram todos. Vamos lá, então. Bora lá. Olha, não. Afinal, a outra está mesmo a fazer o mesmo percurso que nós. A outra. Que ela está aí para a mesma zona e tudo. Então, já. Está a fazer o mesmo percurso. E graças. Oh, colega. Então vais-me a outra passar o autocarro assim. Sério. Eu só viste. Está aí outro buzzito. Que é o que faz a circular aqui. Eu ia me meter tipo com o buzz. E do nada vinha um carro e encontrei a mão. Fiquei bem à toa. E aí o carro estava a passar o buzz que estava estacionado. Ah, então. Afinal, quem vir? Ah, senhores. Um ticket, por favor. Ok, vir e querem ticket ainda. Se eu soubesse, tinha deixado vocês aí na paragem, ok? Querem bilhete? Já não gosto de vocês. Ah, é. Mas querem logo os dois bilhetes hoje. Sério. Muito obrigado. Vamos embora. E depois, lá no ponto final, vou agora dar o buzz daquela rota para não ficar 4 na mesma rota. Porque se tirar este aqui da rota, fica mal. Queitados. O nosso chalatá já está a vir aí outro 99. Também para cá, outra vez. E aí, a mané, esta zona aqui está cheia de autocarros com o mesmo número por causa da malta. Tem boa gente a ir para o pier. E tipo, o pier é a meia dúzia de ruas ali de onde eles apanham. É bem esquisito. É um autocarro que eu nunca pensei que desse tanto lucro, esta carreira. Mas ok. Se está a dar, nós aproveitamos. Já aí está a outra 99. É uma mais pequena do que a nossa, mas está aí a passar. É mais pequena e é movida a gasolina. Ah não, aquela é a gasolina. Esqueçam. Aquela ainda é a gasolina. E aí, tanto autocarros juntos. Vamos lá ver se o jogo não vai crashar aqui. Passar rápido. Opa! Tens que passar tu primeiro, não é? Toco um bem a meto com o jogo crash, porque está tipo 5 autocarros juntos. Isto é demasiado. O colega dá-me sedência, obrigado. Quer-me ir embora daqui antes que o jogo crash. Ó senhora, atravessa a passadeira, senão o jogo vai crashar. Ai, ai, ó senhora. Ah, você está a brincar comigo? Vai passar no meio da estrada? Passa no meio da estrada. Você é que sabe. Passa no meio. É que senão o jogo vai crashar. Ok, e acho que agora já não sei se caixa, mas esperemos que não. Eita, a boeda dá autocarros juntos e não pode entrar. Eita, quando dá 5 autocarros juntos, o jogo já ameaça que vai crashar. E, ó. É a boia de toa só. Este jogo aqui não aguenta muitos autocarros na mesma zona. Por isso é que eu tenho que ter boia da cuidado a criar tipo os percursos e tipo o número de buzzes e etc. Aqui é um bocado arriscado. Assim é que nós agora estamos com o boia da buzz a circular. Então, tipo, isso é sempre um risco que achar. Ainda ali não vêm carros. Daqui também não. Boia. Vida que segue. E parámos boa da cedo. Ah, é um dia tão bom. Eu tenho que pagar um ticket, por favor. Ao menos ninguém está a ficar a pé. Lá, de positivo. Não sei como é que eu contei ficar a pé. Mas, pronto. Deve ser tipo nada vinda. Se calhar que creches muito. Nada vinda, mano. No outro dia já tinha enchido. Tipo, na primeira paragem. E fiquei bué tipo. Estão a rezar comigo. Fiquei bué triste. Fiquei bué triste. Tipo, oh, mano. Estão a rezar comigo. Seu pote. E, ah, não entendi como é que entraram lá. Quarenta passageiros. Eu fiquei o quê? Estão a rezar comigo. Fiquei franico, mano. O autocarro tipo era pequeno ainda para mais. Já. Ferrou. Acho que entrou lá trinta ou quarenta passageiros. O autocarro era para trinta e tal. For. Daqui nada mete um autocarro de sessenta pessoas aqui a circular. Ou um de oitenta. For. Só abrir a dar por. Daqui nada, o de oitenta pessoas tem dois andares ainda para mais. Daqui nada, ficou de dois andares aqui. Eu acho que até compensava. Acho que ia alagar menos o jogo. Sinceramente. Mas é bem esquisito porque o de oitenta lugares é o de Inglaterra, de dois andares. Estás a ver? Então é bem esquisito. Mano, mais um bocado é pronto. Olha, estamos em Inglaterra. Mais um bocadinho. É bem esquisito. Estava a ver que levava uma porta aberta. Mano, estava-me a dar aqui um alerta. E eu, é, what? Estava bem naquela, mas eu fechei a porta. What? Eu ouvi ela fechar. Como assim? Olha, vai um autocarro ali que eu vou ter passado. Que eu acho que ele tem aqui para hoje. E nós não temos. É um Scania. Oh, o Scania é bem bonito. Oh, colega. Eu aqui apito a paredes. Mesmo a rei. Agora deixa-me meter-me aqui na via dele. Olha, o autocarro que é o da vinda já arrancou. Está lá parado, mas arrancou já, acho. Não sei se eu consegui entrar sem bater. E aí, vai dar, vai dar. E aí, este era o que nós íamos apanhar. Agora tenho que aguardar que chegou. Ai, ai. What the fuck? Ai, mano, que susto. O NPC mandou-se para cima de mim, mano. Quase. Ai, mano, o gajo ia morrendo. Até o autocarro ficou sem vizinha. Fug. Olha, está lá a outra. Lá também chegou. A outra, aqui à nossa frente, chegou ao mesmo tempo que nós, praticamente. E aí, colega. Então, desembarca aí. Que eu tenho que... Desembarca, que eu tenho que largar também os passageiros e tenho que esperar o outro autocarro. Eu estava a ver. O meu, para não ter enchido, tinha que levar um autocarro à frente a apanhar também. Que eu estava a achar poucos. Já terminamos. Tinha que tirar... Quer dizer, vou pedir ao outro motorista para tirar o base. Cinco estrelas. É isso mesmo. Nós somos profissionais. Senão já nem batemos a conduzir. Já sabemos conduzir. Maltinha, eu vou aguardar o outro colega chegar ao capsal. Bem, já voltei aí, forte abracinho aí e muita saúde. E bora lá, maltinha. O nosso autocarro, acho que está aí a chegar, finalmente. Estamos aqui na paragem, aqui bem tristes, aqui já a ué da tempo. Vamos lá ver se é este ou nosso. Que eu acho que ele está aí a chegar, a princípio. Ai, ai, santa vida, cansaço. Mano, se não é que isto é mesmo o que os motoristas sofrem, mano, quando é para tocar, tipo, o base. Eles têm que ficar, tipo, à espera do colega. É mesmo bem chato. E aí, é o nosso mesmo, que aí vem. Oh, colega. Como é que estás? Abre o base. É mesmo este. E aí, é ok, é este. E a maltinha, basicamente... Vamos olhar aqui para o nosso base. Basicamente é o autocarro que passou por nós, a ida, movida a gás. Ok, pessoal. Resumidamente. Fechar as portas. E vamos já iniciar, que já temos outro atrás. Não é o nosso, mas... Olha, iniciamos pontuais, ao menos. Lado positivo. Lado positivo é que, ao menos, houve em pontual. E é menos isto aqui. O comando aqui é tremer por causa do chão ser de madeira. Aí ferra tudo. Ai, ai, não consigo passar. Passa. Não sei se este autocarro vira bem ou vira mal. Pois, estou a ver que vira mal. Ah, lol. Olha, mais um igual ao nosso. Igual ao nosso? Não, o que nós conduzimos há bocado. Ih, está a brandar aqui. Com cuidado. Está aqui uma lomba. E uma descida, ainda para mais. E, o que? Temos uma paragem aqui. Ok. Não era suposto que temos uma paragem aqui. Ah, tem pessoas para descer. Olha, queres um bilhete, colega? Ao menos, eu sabia que ali, tipo, mesmo que eu estivesse à espera, o autocarro ia, tipo, chegar rápido. Por causa de que são boias nesta linha, então, eu sabia que, basicamente, ele ia chegar rápido. Era só uma questão de tempo, só esperei ali, que é dois minutos, à vontade. Ele chegou logo. E, ah, isto, se fosse assim na vida real, assim é que era bom, mano. O autocarro, tipo, já vinha a ser, rapaz, eu só estive ali dois minutitos. O gajo chegou logo. E vou a circular com dois minutos de adiante. Boa, aleatoriamente. Esta paragem aqui não é nossa. Vai outro buzz. Outro buzz, não, esqueçam, isto é paragem. Estava a olhar para o símbolo ali do mapa e confundi-me. No minimapa. E até tiro ao pé do acervo a senovates. Ligar aqui o pisca. Só para indicar que vou aqui em frente para os outros não me passarem pela esquerda. Agora vamos entrar aqui nesta ruazinha. Este caz aqui deu-me sedência. Obrigado, obrigado aí, meu filho. Muito obrigado. Temos aqui a paragemzita nossa. Obrigado por ser tão functual. Lá está um cadeirante ali. Maltinho, eu acho que o autocarro está a encher. Acho mesmo. Vou ter que ver. É que este autocarro leva menos do que aquele que nós conduzimos há pouquinho à ida. Então, já. Já, começo aqui. Tipo, só saco aqui de uma vassoura, mano, ou de um casetete. Tudo para fora do buzz, graças. É logo. Eu, quando o buzz encho, eu ao fecho da porta e arranco. Ou, já, tipo, simplesmente fico na bosta e tenho que andar de porta aberta porque fica gajos a bloquear. Ah, não. Ainda há lugares. Ainda há lugares itos. Ainda estamos bem. Vamos a ir embora. Antes que eu comece para aqui encher de buzzes. Vamos mais a ir fugir. Ah, não vem ninguém dali. Daqui está a carros, mas estão parados à nossa espera. O passageiro quer descer? Oh, colega, queres descer? Tens aqui a paragem. Não vais descer muito de uma estrada, né? Por que ias? Deixa aqui, é se queres. Mais um bilhete. Deixe-me ver como é que está lá atrás o buzz. Ainda há lugares. Está alguém a bloquear a porta lá atrás. Há sempre um passageiro a prender a porta. Oh, meu amigo. Queres ir prender na porta a apanhar ar? Cara, tu estás a brincar comigo. Começo já aqui a ver bilhetes. Quer ver já as multinhas aqui de 120€ para cada. É lógico. Mas é que é mesmo. É 120. A multa aqui é alta. Mas é da vida real também. É 120, acho que foi. Porque está a andar sem bilhete. Basicamente. Ah, sem bilhete é 120, acho que foi. Que dão de multa. Está a passar ali outro 99 e está a ver aqui outro 99. Só 99, pois. Este é o do Pierre. É o que nós conduzimos há pouco. Ah, não é. Esqueçam lá. É o do Pierre, mas não é o que nós conduzimos há bocado. O que nós conduzimos há bocado ainda há de estar a seguir lá. Quase que aposto. Mano, assim é que há bocado estávamos com um buzz que era de dois eixos, né? Tipo atrás. Virava bueda bem. Agora, este autocarro aqui, movido a gás e só com um eixo, vira malto pra cacete. Pô, vocês. Tenho que estar, tipo, a parar para fazer uma curva. O outro fazia a curva, tipo, a acelerar mesmo. É que nem sequer, nem sequer andava. É assim para andar. Este não. E vai começar a encher o buzz. Ai, ai. E não temos nenhum autocarro atrás de nós para recolher o resto da malta, acho eu. Ou se temos, estábua é lá atrás. Acho que nós é que vamos à frente, desta vez. Então vai dar pra ir cair. Tenho que ver como é que está o autocarro lá atrás. Recolher aqui a rampa do buzz. Ainda temos aqui lugares. Por acaso, o autocarro está-se a aguentar, por acaso. Calma aí que temos aqui um carro. Queres avançar, não queres? Estava a ver que eu não ia avançar, foi. Ok, ok, tranquilo. É lá, maldades, maldades. Bem, pessoal, estou tentado a dar a ré e o autocarro não está a ir. Ok, já foi. Já passou. Bora lá. Já vem aí outro 99 também. Aí da esquerda. Não sei se é do Pierre, mas acho que é. Por isso vou parar mais cá atrás. Que é para eu conseguir. Senão não faz a curva. E mesmo assim, não sei. Ah, esta é que é a nossa, ok. E mesmo assim, não faz a curva, não faz. Ai, colega. Ai, passou dentro do posto. Ganda maluca. Ganda maluca a passar dentro de postos. Um ticket, por favor. Ganda maluca a passar dentro de postos. Ah, lá vem outro 99. Vão seguidas. Ah, não. Esta é a nossa. Esta é a nossa mesmo. Esta vai iniciar lá. Aquela leal não ia para o Pierre. Aquela está é connosco. Ela terminou aqui e está a voltar. Terminou lá à frente e está a voltar. Oi. Oi. Que dia maravilhoso. Olha que as bilhete. Obrigada. Obrigada. Está lá outra 99 lá em baixo também. É só 99 aqui, foge. Opa! E elevas-me a caráter a toda, amiga. Se não, não se faz. É mais outra daqueles de dois eixos. Pois nós agora terminamos aqui em baixo. Terminamos já aqui. Deixa-me a separar. Já sei que vamos parar fora da paragem, portanto. Ah, então não deixem. Ah, será que eles não deixem por causa do autocarrotar numa curva? Ah, são muito bem educados. Não deixem por causa do autocarrotar numa curva? É essencial. Não deixem por causa do autocarrotar numa curva. Não deixem por causa do autocarrotar numa curva. Não deixem por causa do autocarrotar. Está aí para o pier, porque? Espera aí, what? O que é que estamos indo para o pier? Não entendi por que estamos indo para o pier, mas... Ok, vou parar lá na paragem lá mesmo. Mesmo que o GPS esteja a dizer que é para o Pierre, o meu ponto final é aqui neste lado, então... Enfim, o GPS é que está errado. Ele está a contar como se eu tivesse passado, mas os passageiros hoje não saíram, então tem que sair, convém. Convém sair. Pois é, aqui o meu ponto final. Se vocês quiserem descem, se não, olha, voltam para o Pierre. Para mim, tanto me faz. Já chamei aqui já o outro para recolhê-lo. Ah, ok, chamo o outro motorista para levar o Buzz lá para o Pierre e ele já começa logo todos a descer. Tipo, ah não, nós afinal descemos. É lá, o motorista queria trancar o pessoal lá dentro. Enfim, maldinha, foi este aqui o vídeo. Ok pessoal, bem fiquem com Deus. Foi até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.